Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova do TRT 5ª Região, Prova Técnico e Judiciária, área administrativa. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui. Antes da gente começar, baixa o material da aula que está na descrição e agora vem comigo, papel e caneta na mão, que a gente vai começar a botar na prática essa bagaça aqui. Vamos começar na prática? Mas olha só, antes da gente começar, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP, galera? São três simples técnicas que fazem você interpretar e resolver qualquer questão de matemática, raciocínio lógico e gabaritar. Porque ele foi desenvolvido para isso. Então vamos lá. Primeira coisa, galera. A primeira técnica do nosso método... Por que eu estou te mostrando isso antes de começar? Porque toda a correção vai ser pautada nesse método. Primeira técnica é onde você aprende a interpretar. Aqui é o... nós chamamos de método dos cinquenta. Por que método dos cinquenta? Uma vez que você aprende a interpretar, você tem no mínimo cinquenta por cento da questão da sua mão. Tá bom? Já a segunda técnica, galera, é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui é onde você aprende a estudar da maneira correta e a resolver os problemas. Beleza? Com o método e ganhando muito tempo. E aí, a terceira técnica é a prática, que é a técnica vinte e oitenta. Vinte por cento do nosso método, a gente foca na teoria e oitenta por cento no exercício. É isso que faz você aprender e passar no concurso muito mais rápido. Beleza? Com isso, você destrava a sua aprovação e consegue... Destrava a matemática e consegue a sua aprovação. Só para vocês terem ideia, no curso de MPP, nós resolvemos mais de quatro mil questões em vídeo com vocês. E agora, vamos começar aqui, primeira questão. Vou deixar só a tela aqui para a gente, tá? Deixa eu deixar só a tela aqui, vou deixar só a tela e vou meter bronca. Vamos lá? Ó, método dois cinquenta. Bora lá, quebra tudo. Simbora. O que é o método dos cinquenta? Anota aí, sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar para interpretar. Uma pesquisa de opinião, realizada em sete cidades, obteve os números de manifestações favoráveis a um produto dado pela tabela seguida. A diferença entre a média e a mediana desse conjunto de dados é... Opa, médio dos cinquenta, interpretei. Subliei, agora eu volto e interpreto. Média e mediana. Eu tenho que achar a média e a mediana. É isso que eu tenho que achar, a média e a mediana. Técnica R diz o que para mim? O que a técnica R me diz, galera? Técnica R me diz que... Achar a média, soma e divide pelo total, né? Vai ter que diminuir. Soma e divide pelo total. Isso é média. Pelo total, média. Né? Média eu faço assim. E a mediana, primeira coisa, organiza em ordem crescente e vê a do meio. Olha a do meio. O meio. Porque como são sete, vai no meio. Beleza, então vamos lá. Deixa eu fazer minha divisória aqui para ficar bonitinho. Vamos lá. Vamos calcular aqui comigo a média, tá bom? Média. Média é você somar todo mundo, né? Então, como é que vai ficar a média aqui, galera? Você vai somar todo mundo e vai dividir pela quantidade. A média vai ser 65 mais 42 mais 87 mais 91 mais 34 mais 53 mais 62. Isso tudo divididos por sete. Show? Logo, a média vai ser, quanto dá essa soma aí? 65. Quanto dá? 65 mais 42 mais 87 mais 91 mais 34 mais 53 mais 62. Isso daí dá 434, né? Isso tudo divididos por sete. Vamos lá? 62. Maravilha? 62. Então, a média deu 62. Vou deixar isso parado aqui, que a média deu 62. Vou fazer a divisória, tá? Agora eu vou achar a mediana. Vamos lá? Achar a mediana. Vou achar a mediana. Mediana, a primeira coisa é ter que organizar os números. Os números estão todos bagunçados. Eu vou do menor para o maior. Tu vai sempre cortando. 34. Depois do 34, 42. Aí tem um grande bizu. Como são sete números, família? Para você não perder tempo. Como são sete números, você precisa do termo central. Porque o termo central, que é o cara do meio, ele é a mediana. Como é que eu calculo o termo central? Eu pego sete, somo um, dá oito, divido por dois, ou seja, o quarto termo é o termo central. Então, quando eu for armando aqui, quando eu chegar no quarto, eu paro, que já é a resposta. E aí eu não perco o tempo, né? Porque a prova é tempo. Então, 32, 42. Depois é quem, galera? 53. Vai cortando. Opa! O próximo é... Quais são os números? 65, 87, 91, 62. O próximo é 62. Opa! Essa é a mediana. Zero trauma. Essa daí é a mediana. 62 é a mediana. Show? Agora, a questão, ela pediu o quê? Ela pediu a diferença entre os caras, né? Qual vai ser a diferença disso? Vai ser 62, menos 62, que dá quanto, família? Zero. Qual é o gabarito aí? Gabarito, letra A, de I love o método MPP. Zero, né? Diferença de um pelo outro. Tudo lindo, né? Maravilha. Show do milhão. Vamos fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Ó, método 2,50. Vamos lá. Simbora. Let's, let's. Ó, vou fazer aqui a minha divisória. Vamos lá. Uma doação de 506 quilos de alimentos deve ser distribuída igualmente por um número par de famílias. Então, tem que ser distribuído igualmente por um número par de famílias. Então, o número de famílias é par. Show? De forma que atenda o maior número possível de famílias. Então, tem que atender o maior número possível de famílias. Que cada uma, cada uma receba mais do que 5 quilos de alimentos. A soma do número de famílias atendidas e a quantidade de alimentos que cada família recebeu é... Ai, meu Deus, o problema é de que, Renato? Não vi. Cara, se eu vou ter que distribuir igualmente, é um problema de divisão. Divisão. Vou ter que distribuir igualmente. E aí, a técnica R diz o que para mim, cara? É um probleminha de divisão, né? O que a técnica R diz para mim, cara? Diz que, como é um probleminha de divisão, o que eu vou fazer? Dividir. Dividir. Beleza? Literalmente. É dividir mesmo. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer isso aqui? Primeira coisa, você tem o total de alimentos, tá? Vou botar aqui. Você tem o total de alimentos. São 506. Tem três coisinhas aqui que tem que chamar a atenção. Total de alimentos, que são 506. Correto? Você tem a quantidade de alimentos, né? A quantidade de... A quantidade de quilos de alimentos. Cada uma recebe. De cada família, né? Isso aí tem que ser maior que 5, correto? E você tem a quantidade de famílias, né? Que tu não sabe, mas tem que ser a maior possível. Famílias. Que tu não sabe. Aqui também tu não sabe, mas sabe que tem que ser maior que 5, porque a questão falou para a gente. Então, o que vocês vão fazer aqui, família? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, família. E vão fazer isso aqui. Cara, como é que eu faço para achar o número de famílias? Eu pego o total de famílias. Total de alimentos, né? Perdão. Total de alimentos. E divido, literalmente divido, pela quantidade de quilos que cada família recebe, né? De quilos, né? De cada família. Correto? Isso daí vai dar a quantidade de famílias, né? Literalmente essa é a divisão. E essa divisão é exata, porque vai dividir igualmente. Correto? Então, vamos lá. Você vai ter que pegar 506. E dividir por um número que é maior do que 5, né? Dividir por um número aqui, que é maior que 5, que vai dar a quantidade de famílias. Ai, meu Deus, que número é esse? Você pode ir testando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Ou então, cara, se você já quiser achar direto, você pode, nessa situação, para achar como é a divisão exata, você pode pegar o 506 e fatorar, que a gente aprende lá no curso Matemática Básica, no curso 3 de MPP. Fatorar por 2, que vai dar 253, beleza? Por 2 vai dar 253, tá bom? Porque aí você já acha os números, você não fica testando, né? Já vai direto. Já sabe qual que vai ser, tá? 253. Aí 253, cara, você vai dividindo. Por 3 não dá, por 4 não dá. O que vai dar aqui é 11. 253 dividido por 11. 11, tá? 11. E aqui vai dar 23, que é outro número primo, que vai dar 23, beleza? Agora, um desses três números aqui é a quantidade de quilos de cada família. O 2 não pode ser porque tem que ser maior que 5. Então, eu vou pegar 506, né? Vou achar aqui a quantidade de quilos. Deixa eu botar aqui. Vou achar aqui. Vou pegar 506, vou assumir que é 11. 506 divididos por 11. 506 dividido por 11, isso daí vai dar 46, ó. Porque aqui vai dar 4. 44 sobra 6. 66 vai dar 6. 46. Então, isso quer dizer que eu tenho o quê? 11 quilos de cada família. Cada família recebe 11 quilos. Correto? E eu tenho 46 famílias, que é a divisão. Famílias, né? Aqui, ó, me dá o quilo, que foi o que eu achei. E aqui me dá a família, né? Que é a divisão, é exata, né? Aqui me dá a família. Logo, a soma desses dois vai dar quanto? 57. Show? Qual gabarito? Letra A. Legal, né? Estão maldosos de divisão, muito maldosa. Matamos aí. 57 é a resposta que ele quer. Coisa linda. Show? Renato, e por que não é 23? Cara, se tu dividir 506 por 23, vai dar 22. Ele falou que tem que ser o quê? O maior número possível de famílias. Por isso que é 11, tá? Maravilha. Questão legal, né? Vamos lá para a próxima. Questão de porcentagem. Método 2,50. Como é que eu vou fazer isso, galera? Olha para cá. Vamos lá. Ó. Ó. Quantidades iguais de soluções de álcool etílico. Uma a 70% e outra a 50%. foram misturadas, obtendo uma nova solução. Obteremos uma nova solução e álcool A, né? Que deveria ser D, né? Para mim, uma nova solução e álcool A. Não, é assim mesmo. E álcool, né? E. Não, não. E álcool, né? Álcool é o quê? E álcool. Show de bola. Vamos lá. Problema de quê? Porcentagem. Problema de porcentagem. Zero trauma. E a técnica R me diz o quê? A técnica R me diz o quê? A técnica R me diz o quê? Ele não deu, né? Coloca 100. Ele não deu nenhum valor, só deu a porcentagem e coloca 100. Né? Coloca o total 100. Show? Coloca 100. Assuma que o total é 100 e resolve. Toda questão que não der nada de porcentagem, só deu o percentual, coloca 100. Só que tem um lance. Quantidades iguais de soluções. Você tem duas soluções. Você tem duas soluções, porque são quantidades iguais de soluções. Uma a 70 e outra a 50. Você tem a primeira solução, onde o total é 100 e elas são iguais, né? O total é 100. E você tem 70% de álcool. Então, vou botar aqui que o álcool, a técnica da ramificação que a gente ensina. O álcool é 70%, e 70% de 100 é 70. E você tem a segunda solução. Então, a mesma coisa. Segunda solução. O que diz o que é a segunda solução, galera? Primeira solução. Vou botar aqui, vou ficar bonitinho. Segunda solução. O total também é 100, né? É 100. Só que álcool é 50. Então, vou botar aqui que álcool é 50. 50% de 100 é 50. Show de bola? Aí, o que ele fez? Ele misturou a parada, né? Falou que elas foram misturadas. Então, ó. Misturou. Misturou. Quando ele misturou, qual é o total, galera? Ele pegou a primeira solução e juntou com a segunda. Aí, o total, família, passou a ser quanto? 200. 200. Ah, por que 200, Renato? Vou botar aqui para você não esquecer, ó. 100. Mais 100. 200, né? 100 da primeira, mais 100 da segunda. E quanto ficou de álcool aí? Álcool passou a ser 70 da primeira, mais 50 da segunda. Ou seja, 120. O álcool passou a ser 120. Aí, obteremos uma nova solução e álcool A, que é o percentual desse álcool. Cara, assim, dá até para fazer de cabeça. Mas, se você não faz de cabeça, não tem problema. Monta a regra de três, ó. O total, que é 200, é 100%. 120, que é o álcool, é x%. Zero trauma. Sem vergonha alguma, monta a regra de três. Cruza, corta o zero. 2 vezes x dá o quê? 2x. 12 vezes 6 dá 1.200. 10x é 1.200. Opa! Aqui é 20x, tá? Olha o inimigo querendo agir. Aqui é 20x. 20 está multiplicando, vai para lá dividindo. Logo, o x vale quanto? 60%. 60%. Zero trauma, né? 60%. Corta o zero. Tuf, tuf. Gabarito, letra B. Marco velho a vitória. 60% depois que misturou. Beleza? Zero trauma. Tudo lindo. Vamos lá. Fazer mais um. Vamos lá. Método 2,50. Simbora. O que que diz isso aqui, ó? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Um centro de distribuição recebeu 600 unidades de um produto A. 420 unidades de um produto B. E 460 unidades de um produto C. Correto? As unidades dos produtos A, B e C foram embaladas em caixas com 12, 6 e 4 unidades respectivamente. Então, as caixas. Em seguida, foram montados kits com uma caixa do produto A, uma caixa do produto B e duas caixas do produto C. Número total de caixas restantes após a formação dos kits, é? Aí você, meu Deus, esse problema é de quê, Renato? Li, 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 li. Mas repara, você tem 600 unidades produto A. Aí você tem que formar caixa com 12 dela e monta a kit, ou seja, divisão de novo. Divisão. Probleminha de divisão. Tá? Isso daí fica dentro daquela parte de operações com números naturais, tal, que fica dentro do edital. Técnica R, literalmente, assim, FCC ama esse tipo de problema. Técnica R, literalmente, divide, né? Divide, dividir. Show? Vamos lá. Vamos fazer aqui as etapas do problema. Primeiro, as unidades, né? Vou botar aqui unidades, tá? Primeiro a gente separa aqui as unidades. Aí você tem o A com 600, correto? O B com 420. Opa, deixa eu apagar. O B com 420. E o C com 460 unidades. Show? As unidades de produto A e B C foram embaladas em caixas. Agora tem as caixas, né? Caixas. Unidades. Unidades ali. Caixas. Aí as caixas, galera, na A você tem 12. Cada caixa tem 12. Então, quantas caixas tu forma? 600 dividido por 12, que dá 50. Na B, são 6. Então, vai ser 420. Dividido por 6, que dá 70. E na C, as caixas vão ser 460 por 4, que dá 115. Show de bola? Essas são as caixas. Quantas caixas eu vou formar. Correto? Porque é só pegar a unidade e dividir por quantas vão ter em cada caixa. Show de bola? Agora eu tenho os kits. Deixa eu botar aqui. Os kits. Ó. Os kits. Eu tenho. Como é que ficam os kits, galera? Os kits. Você tem. Você vai ter que botar o kit. Um do A. Opa. Calma aí. No kit você tem que botar. Um do A. Um do B. Né? E um. É uma caixa, né? Deixa eu até botar. O kit é feito com caixa. Pra ficar mais... Pra você entender melhor ainda. Uma caixa do A. Correto? Uma caixa do B. E duas caixas... Do C. Show de bola? Você tem que botar isso. Duas caixas do C. Caiu ali o C. Beleza? E aí, galera? Você tem que saber. Aí você vai ter que vai colocar, né? Colocar. Você vai ter o que você vai colocar. E o que... Ele quer o que resta. Colocar e resta. Galera. Aqui, pra você saber o que resta. Você sempre vai assumir que coloca todas com menor quantidade. Qual é a menor quantidade? O A. Então, eu vou botar aqui do A. Eu vou ter 50. Vai restar zero. Então, eu vou ter que colocar 50 caixas em cada uma. Como é que eu pego só uma do A, então eu boto 50 caixas do A. Do B. Eu vou botar 50 caixas. E vão restar 20. Por que vão restar 20? 70 menos 50. Vão restar 20. E do C, eu não pego uma caixa só. Eu pego duas. Então, eu vou fazer 50 vezes 2. Por quê? 50 é o que eu tenho que pegar do A. Sempre pega do menor, tá? 50 vezes 2 que dá 100. E vão restar 15. Por que vão restar 15? 115 menos 100. Show de bola? E aí, qual o total de caixas que vão restar? Total das caixas restantes após formar o kit. 20 mais 15, né? O zero não conta. São 35. Show de bola? Isso daí vai dar 35. Qual é o meu gabarito? Letra? É, marca o V da vitória. Beleza? Sempre que ele fala, há uma caixa do A, né? Para você ver o que resta, quanto vai restar, você bota o máximo da menor quantidade. Então, e aí vai-se embora. Show de bola? Essa vai ser a máxima. E aqui, por que ficou 50 vezes 2? Porque aqui são duas caixas do C. Então, você vai pegar 50 vezes 2, que é 50 do A. Isso aí, vão sobrar 15. Maravilha a questão. Mais chata, né? Vamos lá. Essa questão aqui é legal. Questão mais de raciocínio lógico e tal. Médio 50. Acho que essa daqui deu menos trabalho que as outras. Vamos embora. Vem comigo, ó. O que você daqui diz para a gente? Ó, para descobrir qual é o código que dá acesso ao computador, foram feitas várias tentativas para as quais foram geradas as mensagens que saem. Aí estão as mensagens. De acordo com as mensagens, o código correto é... O que você tem que fazer? Médio 50, né? Você vai ter que... É uma questão de raciocínio lógico, ou seja, associações, né? Literalmente, é um probleminha de associações lógicas. Só que nesse caso, a gente sabe, a gente já viu isso no curso, porque associações lógicas nem sempre a gente monta aquela tabela, né? Aqui a gente vai fazer o quê? Cruzar as informações. É aquela parte do edital que fala, 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 e tu não sabe o que tem que estudar, né? Estrutura, avaliação, não sei o quê. Cruzar as informações. Beleza? Mais um teste lógico, né? Então, vamos lá. Comigo. Vou analisar. Um número correto e corretamente... Aqui tem a tentativa 1. Deu 5, 2, 4. Aí teve um número correto e corretamente posicionado. Tá, esse número pode ser o 5, o 2 ou o 4. Na tentativa 2, deu nada correto. Cara, se deu nada correto, quer dizer que não tem o 5, não tem o 4 e não tem o 6. Porque não deu nada correto. Então, eu vou eliminar de todas as outras o 5, o 4 e o 6. Onde apareceu. O 6 está fora. O 6 está fora. O 5, 4 não aparece mais. E daí, o que eu posso concluir? Que, na primeira, um número correto e corretamente posicionado. Quem é esse número? É o 2. Então, a nossa senha tem 3 rígitos. Onde, aqui no meio, é o 2. Simples assim. Aqui no meio, é o 2. Show? Tem que achar os outros dois. Aí, eu vou para a outra. Um número correto, mas incorretamente posicionado. Ó, aqui é o 8 e o 2. Cara, o 2 é o número correto. E ele está incorretamente posicionado, porque ele não está na posição dele. Então, quer dizer que o 8 não pertence. Então, quais são os números que pertencem aí? O 3 e o 9. E olha o que ele afirma. Dois números corretos, mas incorretamente posicionados. Opa, então é 3, 9. É o quê? 9 e 3 aqui. Então, qual é o número formado? 9, 2, 3. Qual é o meu gabarito? Gabarito, letra D de dado. Marco V da vitória. Vamos ver aqui novamente. Primeiro, um número correto e corretamente posicionado. Cara, é o 5, 2 ou 4. Beleza? Quando ele manda aqui, a chave está aqui. Nada correto? Cara, o 5, o 4 e o 6 não estão corretos na senha. Então, onde tem 5, 4, 6 eu tiro. Aí eu tiro o 5 daqui, tiro o 4 daqui, tiro o 6 daqui, tiro o 6 daqui. Maravilha. Aí, como se tem 3, eu já sei que o 2 é o cara do meio. Por conta que aqui em cima diz que é um número correto e corretamente posicionado. E aqui, um número correto, mas incorretamente posicionado. Cara, o número correto é o 2 aqui. Eu já sei que ele está correto, então o 8 está fora. Aí, dois números corretos, mas incorretamente posicionados. O 6 não é, então é o 3 e o 9. Só que eles não estão nessa ordem, porque está incorreto. Então, o correto é 9, 2, 3. Achei aí qual é a senha dessa bagaça. Show de bola? Zero trauma aí, família? E, ó, se você quer ter acesso, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Se você quer ter acesso ao passo a passo desse método que eu te mostrei aqui, que faz você interpretar e resolver as questões, e ter o mesmo resultado que a Kátia, que saiu do zero para mais de 80% de acertos em menos de 6 meses, e passou em 3 concursos, aluna do curso 3GMPP, eu tenho um convite para você. Hoje estão abertas as matrículas do curso 3GMPP. O que você vai ter no curso 3GMPP? É o curso que você vai comprar e não vai precisar comprar mais nenhum outro curso de exato. Chega dessa história, eu vou fazer um concurso do TRT, compro matemática, compro raciocínio lógico, no final, você só gasta dinheiro, porque você está estudando pelo método tradicional, que não sabe o que você quer, o que você precisa. Curso matemática básica, a gente leva do básico ao mais avançado, em menos de 6 meses. Curso matemática para concurso completo, curso de matemática completo. Curso de raciocínio lógico completo, pode ver os valores deles aí, 357. Curso matemática financeira completo, curso de estatística completo, ou seja, qualquer matéria de exatos que cai em concurso, tem no curso 3GMPP, você não vai precisar gastar mais dinheiro. Além disso, você vai ter PDF de acompanhamento das aulas, para baixar e acompanhar. Estudo dirigido, você tem ideia? O curso 3GMPP, nós resolvemos mais de 4 mil questões em vídeo com vocês. E além disso, ao final de cada assunto, tem exercícios em PDF resolvidos, nos cursos de raciocínio lógico e matemática. Tem suporte da dúvida, abaixo de cada aula. Teve dúvida? Abaixo de cada aula, tem o suporte. Você manda, a gente responde. Tem também a rota de estudos personalizada, de acordo com o seu edital, no grupo do WhatsApp. Como assim? Nós temos uma comunidade de alunos no grupo do WhatsApp, onde está eu, Marcão e toda a nossa equipe, montando a sua rota de estudos personalizada. Por quê? O curso 3GMPP te prepara para qualquer concurso do país, que tem essas matérias que eu falei com vocês agora. Matemática, raciocínio, matemática financeira e estatística. Te deixando pronto para sair do zero e acertar mais de 80% em menos de 6 meses. E como você vai saber o que estudar? O curso é completo? Aí você manda na comunidade de alunos no WhatsApp, no grupo, e a gente vai montar a sua rota de estudos. É isso mesmo. É seguir aquilo ali, sair do zero e gabaritar. A gente vai botar exatamente a ordem que você tem que seguir. E além disso, a gente está lá sempre com vocês, ajudando. Beleza? E além disso, ele tem mais 7 bônus. Além de tudo isso, ele já tem mais 7 bônus. E a gente pode destacar um bônus com todos os nossos cursos de exercício das principais bancas. FCC, FGV, SEBRASP, 6 Gran Rio, as principais. Tá bom? Com mais de 1.500 questões resolvidas em vídeo. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Se você for comprar tudo que tem no curso 3 de MPP, o seu investimento seria de 4.900 reais. Meu Deus! Mas se você comprar hoje, não vai pagar 4.900. Você vai pagar 12 vezes de 72,09. Muito menos que uma pizza por mês, tá? Ou 6,97 à vista. Por que eu digo uma pizza? Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu sair com a dona patroa pra comer uma pizza, menos de 100 reais não vai. Não tô nem contando o combustível, o estacionamento. Tô falando só a pizza. Então, assim, é parar de comer uma pizza por mês pra garantir a estabilidade e comer o resto da vida. Correto? É um investimento muito, mas muito bom. E, ó, isso tudo pra ter um ano de acesso. Mas se você comprar hoje, correr e comprar hoje, as matrículas estão acabando, você vai ter 2 anos de acesso pelo preço de 1. Isso mesmo. 2 anos de acesso pelo preço de 1. Envie a mensagem, eu quero o triad aqui, nesse WhatsApp. Fala com o Júnior, tá? Fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai pegar e vai tirar todas as suas dúvidas e mandar o link pra você comprar, beleza? Faz isso. Te aguardo. A oportunidade tá aí pra você não errar mais esse tipo de questão. Tamo junto, família? Beleza, então. Galera, ó, chegamos aí ao final da nossa aula e eu quero falar uma coisa com vocês. Já curtiu o vídeo? Não? Então, já deixa o teu like aí e inscreva-se no canal e ative as notificações pra ter mais acesso a esse. E corre e vê essa mensagem pro Júnior porque as vagas estão acabando. Show? Um grande beijo. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu. Valeu, família. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.